Música Fecha os olhos, imagina um lugarzinho de paz Agora pode abrir e sorrir pra mim Se tem nós dois é bom demais Você tem tudo o que eu imaginei que tem Você tem tudo o que eu queria Muito mais, muito mais Seria hipócrita e dizer que eu não te quero Se a cada vez que eu te vejo Eu te quero cada vez mais Desejo dar a sina Você pode até negar Mas o nosso beijo combina Te quero, não nego Isso não é errado Você me ganhou fácil Teu sorriso é meu ponto fraco Fecha os olhos, imagina um lugarzinho de paz Agora pode abrir e sorrir pra mim Se tem nós dois é bom demais Você tem tudo o que eu imaginei que tem Você tem tudo o que eu queria Muito mais, muito mais Seria hipócrita e dizer que eu não te quero Se a cada vez que eu te vejo Eu te quero cada vez mais Desejo dar a sina Você pode até negar Mas o nosso beijo combina Te quero, não nego Isso não é errado Você me ganhou fácil Teu sorriso é meu ponto fraco Desejo dar a sina Se a cada vez que eu se vejo Desejo dar a sina Você pode até ligar Mas o nosso beijo combina O nosso beijo combina Não nego, isso não é algo Você me ganhou um facinho Seu sorriso é meu ponto fraco É só fechar os olhos E imaginar o nosso lugarzinho de paz O nosso beijo combina